Música Conversa com o meu povo Aqui estamos com muita alegria no coração Depois da experiência maravilhosa que fizemos no Sírio Nesses dias algumas pessoas conversavam comigo Este Sírio foi melhor do que o ano passado? Sempre será melhor E nós temos um anseio positivo, bonito de que seja sempre melhor Aliás, o que aconteceu nas bodas de Caná Quando fizeram aquilo que Jesus disse Então o hoje tornou-se melhor do que o ontem E daí por diante Sempre para melhor Sempre para construir mais e mais O relacionamento com Deus e o relacionamento entre nós Eu louvo a Deus, como disse no final Quando abençoava as pessoas que vinham com a corda Deus seja louvado Demos um passo adiante Caminhamos mais na vivência do nosso Sírio E no processo que queremos trabalhar para que ele Seja cada vez mais uma expressão bonita de igreja Eu proponho a você uma conversa sobre alguns aspectos do Sírio Eu considero o Sírio de Nazaré como um grande mutirão de evangelização O lema é escolhido para cada ano Fazer tudo o que ele vos disser Evangelho de São João capítulo 2 versículo 5 Nós passamos este lema por todos os ambientes Por todos os quadrantes Não só da nossa arquidiocese Mas de todos os lugares Fizemos um cartaz Que remetia a valorização das pessoas Quisemos dar este valor às pessoas Com as fotos, o rosto das pessoas Esta palavra fazei tudo o que ele vos disser Nos remeteu a dar valor aos sacramentos E que queremos nesta quinzena do Sírio Cada um dos dias Retomar o tema do sacramento Que foi meditado Que foi ponto de evangelização Em toda a nossa arquidiocese A preparação do Sírio foi feita com muita seriedade E com muita dignidade A arquidiocese Que é a responsável pelo Sírio Porque é uma festa arquidiocesana Mas ela confia o cuidado da Basílica Santuário Aos padres barnabitas Aos quais quero manifestar a minha gratidão Por todo o trabalho, por toda a presença Seja na paróquia, na Basílica Santuário Seja também estimulando e organizando A preparação do Sírio Temos uma diretoria Que realiza Um trabalho muito bem feito A diretoria não é só uma equipe de organização Acompanhamento espiritual Retiros espirituais Porque se trata Antes de tudo De um evento Religioso Não social ou cultural Também Mas em primeiro lugar É um acontecimento De anúncio da palavra de Deus E de estímulo A devoção mariana Dentro dessa diretoria A que se chama Diretoria de evangelização Eu devo testemunhar Junto com a visita Da imagem de Nossa Senhora De Nazaré As vésperas de começarmos As romarias Ou as procissões Tivemos dois dias inteiros De adoração Ali o trabalho Da diretoria de evangelização E também o trabalho Do padre Jaime Padre Jaime Sidonio Que aliás se envolveu também Na condução Na orientação teológica E revisão Dos textos Do livro Das peregrinações Tivemos Para levar a sério O sírio Como evangelização A fundação Nazaré De comunicação A sonorização Os cantos E as orações Durante a transladação E durante o sírio Além da transmissão De todos os eventos Ligados ao sírio Vocês devem ter percebido Que na catedral Na basílica Na igreja Nossa Senhora das Graças Em Anarindê Ou em todos os lugares As diversas celebrações Da Santa Missa Foram muito bem preparadas E que dizer Dos sírios Ou peregrinações Realizadas nos meses De setembro e outubro Somente aqueles Que foram notificados A diretoria do sírio Chegaram a 163 eventos Neste ano Os bispos Dom Teodoro E eu Visitamos todas as repartições Penais Do território Da nossa Arquidiocese Visitas Que se concluem Hoje Com a presença De Dom Teodoro Lá na prisão Em Mosqueiro E o uso dos meios Nós tivemos Nós tivemos um espaço Privilegiado nos meios De comunicação Portanto A primeira visão Que tenho É o sírio Como um grande Mutirão De evangelização Mas o sírio Ele tem um movimento Que me chama A atenção A reflexão Que faço com você Agora Brotou em meu coração Quando eu estava Fazendo a bênção Das pessoas Que chegavam Na corda Quando se Desfaziam as Estações Ali Eu enxerguei O trabalho Da igreja Da seguinte forma Você imagine Um Lago E você joga Uma pedra Muito grande No meio Desse lago Formam-se Aquelas ondas Ou quando nós Passamos de barco Pela baía Ou pelos nossos rios E nós vemos Aquelas ondas Que se formam No sírio fluvial Era possível ver isso Aqueles navios Grandes Que formavam Muitas ondas E o jet ski Outros barcos Pequenos Se movimentavam Muito Se você Joga Um grande volume Na água Vai formando Aquelas Aquelas ondas Imagine comigo Quatro ondas Aquela mais Na margem Duas intermediárias E uma no centro No centro Deste grande Grande lago Da vida Da igreja Aquelas pessoas Que estão Muito engajadas Nas paróquias Nas pastorais Nos movimentos De igreja Vamos usar Uma expressão Que muita gente gosta Gente de caminhada Gente que se compromete Seriamente Com a vida Da igreja Eu gostaria Que esse núcleo Estivesse repleto Com todas as pessoas Batizadas Mas sabemos Que nem sempre É assim Enxergamos Uma segunda onda Nessa segunda onda As pessoas Que praticam A religião Católica Especialmente Quem frequenta Regularmente A igreja Nas missas Dominicais Uma terceira onda São aquelas pessoas Que participam Da igreja Mas nem sempre Que trazem Seus filhos Para serem batizados Que se casam Na igreja Que recebem O sacramento Da unção Dos enfermos São pessoas Preciosas Mas que por um motivo Ou outro Não tem aquela Participação Frequente E a quarta onda São aquelas pessoas Que estão Mais distantes Da vida Da igreja Um núcleo Duas faixas Intermediárias E a grande onda Das pessoas Que estão Quem sabe Distantes Da vida Da igreja Sem fazer Nenhum julgamento Da situação Dessas pessoas Queremos chegar Aos que estão Mais longe Trabalhando Para que aqueles Dois núcleos Intermediários Se voltem Num espírito Missionário Para ajudar A boa nova Do evangelho A chegar A todos Os recantos Até os confins Da terra Como foi o mandato De nosso senhor É lá Que nós queremos chegar Por que Faço esse comentário Com você Eu experimentei Quando Deixei Aquele núcleo Da Berlinda E segui Pelo sírio Até alcançar O colégio Santa Catarina De Sena E ali Permaneci Com sacerdotes E diáconos Que me ajudaram Na bênção Das pessoas Das pessoas Que chegavam No sírio Especialmente Na bênção Deste ícone Que é A corda Eu Vi muitos Olhares E súplicas Pedidos Gratidão E eu Eu pensei Meu Deus Quantas Dessas Pessoas O único Contato Direto Com a igreja Experimentado Durante um ano Pode ser Essa participação No sírio Quem sou eu Para desprezar A possibilidade De abençoar De aspergir Com a água Benta Cada uma Dessas pessoas E digo-lhes Que fiz isso Com todo Coração Com muita Disposição Com muita Vontade E tenha Certeza De que se Estabeleceu Um contato Do pastor Da igreja Com essas Pessoas Sejam Mais de perto Mais de longe Mas interessa-me Chegar até Os confins Onde quer Que esteja Uma pessoa Que é Filha de Deus Porque Deus Ama a todos A essas Pessoas Todas elas Deve chegar A presença Da igreja A presença Do evangelho Alguns outros Gestos Ou situações Que expressam Essa abertura Missionária O translado Para Ananindeu Em Marituba As visitas Realizadas Por exemplo A região Menino Deus Que fez um Verdadeiro mutirão De visitas Da imagem peregrina Passando por Todas as paróquias Ou as homenagens Durante o sírio De repartições De bancos De corais De famílias Não sei Quanta coisa A bênção da corda Que me referi Agora mesmo O que estamos Vivendo nesses dias O sírio musical Que dizer Do acolhimento Na casa de Plácido E as paróquias Que montam As suas barracas Ao longo Da Da rodovia Ou da avenida Almirante Barroso E ali Pessoas Que acolhem Que tratam Bem Querido irmão Querida irmã O sírio de Nazaré É feito Para chegar Aos mais distantes Permaneça Conosco Porque eu Continuo Agora mesmo A verificar Com você Com os meus olhos Com o meu coração Mas também Com os seus olhos Porque você pode Ajudar-nos a fazer isso O sírio Que não aconteceu Mas estamos Vivendo Até daqui a pouco